Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Fala pessoal, olá, que tal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente o Executivo Celebre do Setor para falar de governança, negócios, tecnologia e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo é para falar um pouquinho de governança. Vamos falar sobre o que significa ser um conselheiro de administração. A convidada de hoje é a Cláudia Paniano, que ela é uma líder inspiradora na luta por mais representatividade feminina nas posições de liderança, por promover mudanças positivas na administração e inspirar mulheres a alcançarem seus objetivos profissionais. A Cláudia é conselheira de administração na Vitro Education, VIX Logística e também na Brado Logística. Conselheira consultiva na empresa Security Limitada e conselheira de administração pro bono na Cruz Vermelha do Brasil. Além disso, já foi empresária e uma das fundadoras da Women Corporate Directors, WCD. Eu sou o Tuco e tenho a honra de receber Cláudia Paniano. Cláudia, seja muito bem-vinda ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir o espaço da sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado a você pelo convite, Tuco. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com o que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Nosso bate-papo é falar sobre conselho, o que significa ser um conselheiro. É um tema que a gente está bem frequente trazendo aqui no GuiaCast, falando da importância da governança corporativa, principalmente em todas as empresas do Brasil, que eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de maturidade. Principalmente as empresas que a gente sabe, familiares, precisam bastante desse trabalho de conselho, quer seja consultivo de administração. Você, eu vi, deu um pouco uma olhada na sua carreira profissional, vivência na área de marketing e empreendedorismo. Você poderia, até para iniciar esse bate-papo, falar um pouquinho para a gente sobre um pouco da sua jornada e como que a sua jornada evoluiu para começar a incluir também conselheira de administração. Fala para a gente. Bem, a minha história foi uma história baseada em mais de 28 anos de vida executiva, em grandes empresas. Acho que um dos perfis e a minha característica é atuar em empresas de capital aberto. Atuei em empresas de capital aberto, capital nacional brasileiro e também capital americano. Essas empresas foram desde uma Colgate-Palma Olívia até a Kodak, Brasil, América Latina e Estados Unidos. Depois entrei para a área financeira na década que eu sempre brinco que o Brasil, os bancos tiveram que começar a trabalhar de verdade quando acabou o processo inflacionário ou ele diminuiu significativamente. Estive aí na indústria financeira aproximadamente 10 anos e depois fui para o varejo e depois voltei para a indústria na Brasil Foods. Eu criei, eu e minha equipe na época fomos um grupo a criar a marca Brasil Foods, né? Depois do processo da aquisição e do merge entre Sadia e Perdigão. E minha última posição executiva em grandes corporações foi na Gol, onde eu fui vice-presidente executiva comercial e marketing, né? Da Gol Linhas Aéreas. Então, a história dessa Cláudia executiva, ela diz respeito um pouco a diferentes segmentos, diferentes indústrias que eu atuei, né? Eu atuei na indústria de produtos pessoais, eu atuei na indústria de consumo, atuei no varejo, no Grupo Onde Açúcar como Chief Marketing Officer de todas as bandeiras do grupo, isso bem antes da venda, né? Para o Grupo Casino, na época ainda com a equipe do Abílio. E acho que isso foi um fundamento bastante relevante para depois, lá na frente, em 2017, quando eu comecei a atuar como conselheira. Porque eu brinco que a minha carreira de conselheira, eu já tenho seis anos atuando como conselheira de administração, ela não foi uma carreira planejada, eu não planejei ser conselheira de administração, né? E isso eu acho que é um ponto importante da conversa, né? O que é ser conselheiro e como ser um conselheiro de fato diferenciado no mercado hoje no Brasil, né? A luz da dinâmica local de mercado e a luz dos profissionais que a gente tem atuando nesse segmento. Depois da carreira desses 20 anos de carreira executiva, eu tive 10 anos liderando a minha própria empresa, uma empresa na área de produtos educativos infantis. Trouxemos uma marca internacional importante para o Brasil, que foi a Crayola, de produtos de escrita, brinquedos educativos. Em 2019, eu vendi a empresa e passei de 2019 em diante a me dedicar exclusivamente para posições de conselho. Mas a minha carreira de conselho começou em 2014, quando eu comecei todo um trabalho de formação e depois de começar a atuar em grandes conselhos. Então, hoje, fora esses seis conselhos, eu já atuei em mais duas, três empresas. Conselhos consultivos e conselhos de administração e seus comitês de assessoramento, que eu sento em vários comitês de assessoramento nessas empresas que eu atuo. E é interessante notar, porque fica claro, principalmente no papel de um conselheiro, como a gente falou, a vivência, entender de negócios, de business. Você passou por diversas partes do negócio, indústrias. A gente falou de marketing, a gente falou de finanças, a gente falou da parte comercial e toda a experiência e expertise que o conselheiro precisa ter. Eu acho que hoje existe algo bastante fantasioso quanto à posição de conselho de administração. Eu até brinco que atualmente é uma posição que anda na moda. E é fantasioso porque não necessariamente a posição e a carreira de conselheiro executivo, ela é uma conclusão da vida da carreira executiva. Ela não é. Eu acho que existem diversas características, competências, habilidades que podem ser comuns, mas não são todas. Pessoas acham que vão começar a carreira e terminam com o conselho. Exato. Isso não é verdade. É por isso que eu digo que ela é bem fantasioso. A primeira característica é que existem diversas características e algumas competências que não necessariamente você adquire na carreira executiva. Uma das características que hoje em dia os grandes conselhos de administração solicitam ou requerem é a vivência em diversas indústrias. Então, obviamente, se trabalhou-se num segmento só, numa indústria específica, não significa que essa pessoa não possa vir a se tornar um conselheiro. Inclusive, sim, pode se tornar um conselheiro extremamente técnico naquela área de atuação. Mas, normalmente, a vivência é o dado, a habilidade, a competência mais desejada, mais solicitada. Então, vivenciar distintas indústrias, distintos segmentos de mercado é algo que, no papel de conselheiro de administração, cria um espectro muito maior do que ser focado exclusivamente numa indústria. Excelente. Você, até entrando no contexto que a gente falou na sua apresentação da WCD, que é o Women's Corporate Board Brasil, que promove a diversidade até aqui, pra gente de gênero em conselhos de administração. Gostaria que você até pudesse falar um pouquinho pra gente também dessa iniciativa. Você falou que foi, já tem um tempinho atrás, falando um pouco da missão do WCD em relação a esse trabalho e promover essa diversidade. É, eu sou de uma geração que eu passei esses 20, pelo menos os últimos 20 anos, sendo a única mulher nesses ambientes executivos e empreendedores que eu trabalhei. Há 12 anos atrás, mais ou menos, um grupo, eu e mais oito amigas, criamos e trouxemos pro Brasil. A grande viabilizadora disso foi uma grande amiga minha, Ana Paula Chagas, da Hydrokin Struggles, e nós fizemos contato com a WCD, o Women's Corporate Board Members Director, e trouxemos e implantamos a WCD, o Capítulo Brasil, com o objetivo de realmente fomentar mulheres em posições de conselho, porque naquela época, menos de 6% das posições de conselho no Brasil eram ocupadas por mulheres. Em que ano foi que vocês trouxeram pro Brasil? Ah, 2012. 12. É final de 2011, 2012. Então hoje nós já temos quase que 13 anos, né, da WCD. Hoje a gente é super orgulhoso de dizer que temos mais de 350 mil mulheres participando do grupo. Esse grupo de mulheres é um grupo de mulheres habilitadas a serem e que são conselheiras, atuam ou em conselhos consultivos ou em conselhos de administração. E o empoderamento, feminino, ele extremamente... E por que a gente quis naquela época, né? Porque nós sempre fomos minorias em todos os níveis, seja no C-Level, seja no nível de conselho de administração. E é muito importante porque você só gera a diversidade que o mundo precisa se você walk the talk, né? Ou seja, se você exercita aquilo que você fala. Então nosso foco com a instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos, apoiada pela KPMG hoje em dia no Brasil, nos últimos 8 anos. E que a gente tem conseguido, né, os números... Eu sempre gosto de olhar o resultado pelo meio copo cheio, né, e não meio copo vazio. Os números, eles não são tão promissores porque passado 10 anos, hoje a gente tem 14% de mulheres em posições de conselhos de administração. Esse número nas empresas de capital aberto, ele cai um pouquinho, mas nós conseguimos um pouquinho mais que dobrar, né? É um número pífio. Se você analisar, ele ainda é um número bastante pífio à luz do que são ou do que é a representatividade das mulheres na sociedade brasileira. Agora, eu acho que essa narrativa, ela não pode se intimidar. Eu acho que a gente precisa continuar esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho do coletivo. O empoderamento é fundamental, seja ele feminino, seja ele de gênero, seja ele de raça. E é por aí que nós vamos conseguir construir uma sociedade mais justa. Não existe outro caminho, né? E que tipo de trabalho que vocês fazem com a WCD aqui no Brasil para promover a diversidade das mulheres em conselhos, principalmente? Principalmente nesse contexto de crescimento, qual que é a importância também dessas mulheres estarem no conselho para promover não só essa diversidade, mas também melhores decisões, consenso e todo esse contexto que a gente sabe faz muita diferença? Sem dúvida alguma, né? O processo da governança, né, tem pessoas, né, que falam, mas para que a gente precisa de governança, né? Eu gosto de trazer um dado à tona, bastante importante, que é um dado da S&P 500, das maiores empresas americanas, que diz que em 1964, o tempo médio de vida das empresas, ele girava na casa dos 34 anos a 38 anos. O número estimado para 2027 é que o tempo médio de vida das empresas, no mesmo grupo, comparando o mesmo tipo de empresa, mesmo tamanho e estatura financeira, seja de aproximadamente 12 anos. Portanto, aí está o dado, né? Contra fatos não existem argumentos. Se a gente não zelar por esta governança, essas empresas não durarão nem 12 anos. Eu remeto ao seu ponto de início. O Brasil ainda é um país em maturidade na governança corporativa. Acabamos, né, de observar, no mês de janeiro, um acontecimento bastante triste para o mercado, né, em que coloca em xeque esta governança, esses comitês, esses comitês de auditoria, ou seja, nós ainda precisamos esperar o caso para entendê-lo profundamente. Até porque era algo que estava no novo mercado, ou seja, todas as diretrizes de governo estavam ali estabelecidas, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu acho que a gente precisa amadurecer no conteúdo, na qualidade e na quantidade. Mas o fato é, sem governança não existe uma sociedade melhor para os indivíduos e sem governança não existem empresas que se perpetuarão. Isso é um fato. E entendo que precisamos de cada vez mais assertividade, cada vez mais controles, e é aí justamente que entra o papel da governança e dos seus conselhos de administração na gestão das empresas. E até um dado que eu tinha visto recentemente, não lembro onde foi, então não vou poder trazer aí a fonte, é que em se falando, principalmente de empresas familiares, apenas 30% das empresas chega na segunda geração e 5% na terceira. Falando exatamente desse processo de sucessão, quando não tem governança, e o teu dado complementa isso, que cai de 30 e poucos anos para 12, a importância de... Veja, o dado que eu te trago são empresas de capital aberto, listadas na S&P 500, onde a gente observa através de todas essas mudanças que as sociedades estão passando, um tempo de vida cada vez mais curto. Isso é sinônimo de uma não adaptação às novas dinâmicas macroeconômicas e de mercado. Imagine as empresas de capital familiar, que tem N desafios a mais na sua gestão e principalmente na sua secessão. Quando a gente olha especificamente o Brasil, o mercado brasileiro, e a gente vê a importância das empresas pequenas e médias no PIB brasileiro, a governança é ainda mais crucial para o sucesso e para a perpetuidade dessas empresas. Ou seja, existem, temos grandes exemplos de conglomerados brasileiros, que são conglomerados familiares, o Grupo Votorentino é um exemplo disso, mas é um exemplo para que essas empresas pequenas e médias possam sonhar em ser grandes. Mas para sonhar em ser grande, é preciso muita governança, é preciso muito pragmatismo, muito profissionalismo para que o ente maior, que é a pessoa jurídica, poder se perpetuar. E não necessariamente as famílias nas gestões destas empresas. Porque normalmente as empresas e as famílias, elas chegam até um nível e a partir daí, aquela pessoa jurídica, aquela empresa demanda de outros expertise que não necessariamente estão nas famílias. E isso está tudo certo. O que não está certo é que normalmente existe o envolvimento emocional das famílias na gestão do capital. Então, gerir este capital da maneira mais eficiente e eficaz é a grande chave do negócio. E a governança corporativa, ela vem para agregar e para ajudar nesta gestão. Portanto, eu sempre falo, qual você acha que, quando me perguntam, é a característica mais importante de um conselheiro? É ele ter sido um gestor de sucesso. É ele ter sido um líder de sucesso. É ele ter feito transformações de fato importantes. Porque é através do antagônico, do resultado não bom, das dificuldades, dos desafios, que as competências e as habilidades de um gestor de sucesso são colocadas à prova. Os conselheiros que têm e carregam essa história de vida profissional são os conselheiros de sucesso. São os conselheiros que estão nas grandes empresas ou nas grandes empresas familiares. São esses conselheiros. Então, é muito importante a vivência desse conselheiro. Você até falou um pouquinho, quando a gente falou no início, que hoje existe meio que um... que as pessoas acham que todo mundo... Acha que está na moda, né, conselho. Todo mundo quer ser conselheiro, mas não entende as responsabilidades e principalmente a preparação e a experiência necessária para começar a fazer isso. Do seu ponto de vista, que tipo de responsabilidade? Até jogando isso para ele, se tiver alguém acompanhando, que quer ser conselheiro ou que já é conselheiro, que assim como eu, está começando ainda nesse contexto, né, de ser conselheiro. Quais são as responsabilidades principais de um conselheiro de administração em uma empresa para que eles tenham ciência do que isso envolve? Principalmente se prepare para estar atendendo essas necessidades e essas responsabilidades. Bem, prioritariamente, o papel de um conselheiro é ser o guardião, né, o corpo de conselheiros tem como objetivo ser o guardião de todos os resultados financeiros, todos os controles internos e toda a visão estratégica de uma empresa. Então, só por aí, você pode imaginar o que é necessário de preparação para que as pessoas possam exercer completamente essa função de conselheiro. Além disso, existem algumas habilidades e competências extremamente importantes para o conselheiro ser bem-sucedido. Uma das habilidades que eu chamo muita atenção e que cada vez está menos em moda é a escuta colaborativa. A escuta colaborativa, ela é extremamente importante. O conselheiro, ele não senta naquele comitê, naquela reunião, somente para escutar. Ele senta naquela reunião para contribuir sobre aquilo que ele escuta, o que a gente chama da escuta ativa, né? E através da escuta ativa, entender a dinâmica daquele grupo de trabalho sobre o ponto de vista técnico e sobre o ponto de vista também emocional das dinâmicas que acontecem na gestão do Cilevam. E existem conselheiros que não contribuem? Existem. Lógico que existem. Lógico que existem. O papel do conselheiro, inclusive, eu diria, acelerado pela pandemia, ele vem mudando bastante. Primeiro porque no processo da pandemia as nossas formas de trabalho mudaram. E isso ajudou muito os conselhos de administração de alguma forma também se tornarem mais ativos. Porque a partir do momento que as reuniões, os comitês de assessoramento puderam começar a se tornar remotos, eles puderam também aumentar a sua quantidade de interações com o Cilevam. Isso é extremamente importante, porque não existe uma relação desbalanceada. Você não tem também um bom conselheiro quando você não tem um bom Cilevam. Então esse envolvimento é crucial para o sucesso desta governança. Então essa habilidade, essa possibilidade que a pandemia trouxe e nos deixou, ela é extremamente benéfica. Ela tem seu lado negativo, porque obviamente a interação presencial ela é sempre mais efetiva, mas ela é um formato, formato híbrido, é um formato que veio para ficar. E isso se aplica muito bem à governança corporativa, ao papel do conselheiro de administração. Eu já vi empresas que não estão. Só faz, por exemplo, presencial um pouco mais longa por trimestre. Já as demais... É, eu tenho. Nas diferentes empresas que eu atuo, eu tenho diferentes formatos. Eu tenho uma das empresas que é 100% remoto. Há mais de ano nós não nos reunimos presencialmente. Eu tenho empresas que nós temos duas reuniões remotas, uma presencial. E a última do ano, onde nós definimos orçamento, discutimos a aderência ao plano estratégico, também fazemos presencial. Então existem diferentes formatos. Não existe uma única verdade e um único formato que funcione em tudo. Excelente. Atualmente, até quando a gente estava conversando, agora puxando um pouco de sardinha para a minha área de atuação, você é conselheiro em duas empresas de logística, que é a Abrado Logística e a VIX Logística, duas empresas que eu conheço super bem. Em sua opinião, quais são os critérios, principalmente para selecionar membros de conselho de administração nas empresas em geral? Claro que eu falei de logística só para trazer um conteúdo, mas nas empresas em geral. Os critérios de seleção dentro desse contexto para saber que a pessoa tem as competências necessárias, que ela tem a vivência, como a gente falou, que ela entende do seu papel, da sua responsabilidade como conselheiro e que principalmente vai contribuir. Por isso que eu perguntei. Mas tem aqueles que não contribuem e que principalmente vai contribuir? Eu acho que a sua pergunta é muito interessante e rica, porque nas duas empresas de logística, são duas empresas bastante diferentes, a Abrado Logística, braço da COSAN, é a logística de contenerização ferroviária, em que eu atuo como conselheiro de administração, e na VIX Logística é logística dedicada. São universos muito distintos, como vocês sabem, né? As pessoas não envolvidas, o universo, a indústria da logística é um universo muito amplo, né? Ela tem subsegmentos muito claros. Mas em ambas as empresas foi muito interessante, porque quando ambas as empresas me procuraram, a minha resposta foi sempre a mesma. Mas eu não sou uma profissional da área de logística. E a resposta que eu escutei foi exatamente a mesma. É exatamente isso que nós não queremos. Em ambas as empresas, entendo que o elemento definidor da escolha da minha pessoa, da minha competência profissional, para ocupar essa cadeira, foi justamente levar esse olhar do consumidor, do cliente, para a mesa de gestão. Porque normalmente essas empresas têm o papel do consumidor ainda muito tímido. Então uma visão mais comercial, uma visão mais mercadológica, e uma visão que junte o elemento do mercado lógico com as grandes novidades e inovações que estão galopando na indústria da logística, né? Então foram características bastante técnicas que foram observadas no meu perfil, e na minha história pregressa, que me habilitaram. Mas foram os mesmos olhares, tanto na Brado como na VIX Logística, que chamou a atenção da minha história executiva percorrida, entendeu, Tuco? Então eu acho que é a visão do cliente. São indústrias que precisam, com as mudanças tecnológicas, cada vez mais desta visão do cliente. Excelente. Eu até estou trazendo aqui para o público que acompanha o Guia Cash, eu estou montando o Guia de Governança que está até aqui, o Guia de Governança, que é exatamente para fomentar todo esse contexto associado à governança corporativa e conselho para empresas de logística, mas especificamente pequenas empresas, talvez não podem nesse momento, quer estruturar, quer implementar a governança, mas não conseguem, está ali com o Conselho de Administração. Então eu estou montando o Guia de Governança exatamente para ter também conselheiros, mas especialistas nesse caso do setor, para poder atuar nas pequenas empresas que a gente tem bastante aqui no Brasil associado a isso. Entrando no contexto de governança corporativa, a gente sabe que tem algumas empresas que têm conselho, mas não têm muita governança, porque o conselho era só uma perna ali da governança corporativa como um todo. Qual é a importância da governança nesse contexto e como que o conselheiro pode influenciar nesse contexto de implementação da governança, principalmente porque eles sabem que uma governança bem feita ajuda no sucesso também do conselho em todo o processo de otimização. A importância não é o sucesso do conselho, a importância é o sucesso da governança. E eu digo que a governança corporativa nas empresas, ela é uma jornada, ela não é um fim. Olha, agora nós temos governança, nós temos o conselho de administração. Ou tem empresas que acham que o conselho é a governança. Exato. Ele, per si, ele não significa governança. Ele significa, per si, ele significa uma reunião mensal, em algumas empresas bimensal, em outras trimestral. O que é a governança? É a jornada dos novos processos, dos novos controles internos, do processo coeso de auditoria, dos comitês de assessoramento, do comitê de pessoas, do comitê de fiscal, a depender do tamanho da empresa. Então, para mim, como que se garante uma governança? É uma jornada cultural. É uma jornada onde todas as partes do todo são importantes para construir esta jornada de controles internos fortes, de compliance forte, de olhar sobre os resultados financeiros, olhando o curto prazo, mas olhando o médio e longo prazo. Então, você fala, qual é a palavra mágica? Processos. Processos estabelecidos através de toda a organização. E dentro desses processos, como é que a gente consegue, talvez, lidar com os acionistas, os stakeholders em geral, acionista, os funcionários, a comunidade? Qual que é o papel, talvez, do conselho em influenciar essa boa gestão e processo também a esses outros envolvidos nesse processo de governança? Bem, como uma expert na área de conselhos e hoje atuando, eu sento na comissão de estratégia do IBGC, né? Nós vamos publicar agora, no próximo mês, um paper, um artigo que fala justamente sobre o papel da comunicação na estratégia. E a minha resposta para você é justamente essa. A governança, ela vai se alavancar em quanto mais estratégico for este conselho e quanto melhor a comunicação da estratégia que ele faz e é capaz de executar através da empresa, para todos os seus públicos-alvos. E eu acho que é aí que muitas empresas se congelam. Se congelam no quesito de a estratégia é minha, ninguém pode saber da minha estratégia. Quanto mais verdadeira for a estratégia, melhor a execução de uma empresa. Melhor o seu plano de execução. Porque não existe boa estratégia com péssima execução. Portanto, se apropriar um conselho que se apropria da sua estratégia e garante que essa estratégia é executada, é um conselho que crie os fundamentos para que uma excelente governança aconteça. Excelente. Agora, uma pergunta difícil. Você tem algum exemplo, alguma situação em que a atuação do conselho fez a diferença na empresa e essa atuação foi valiosa para que a empresa pudesse sair de um patamar específico? Ela estava buscando o conselho não só na governança, mas de resultado? Em que foi a atuação do conselho nesse processo de ajuda que fez a diferença para que ela conseguisse seus objetivos? Não precisa citar, caso real, alguma coisa específica que mostre que o papel do conselho, quando bem colocado, faz a diferença para a empresa. Sem dúvida. Uma das empresas, não posso abrir o nome das empresas, mas uma das empresas em que eu atuo, há um tempo atrás, fez uma decisão estratégica de aquisição de uma empresa que hoje levou essa empresa, adquirimos, conseguimos adquirir, estudamos mais de 12 aquisições e foi a decisão estratégica do conselho por aquela empresa X que hoje leva a empresa a ser primeira no ranking mundial. Então, eu repito, o guardião desse planejamento estratégico é o conselho de administração e cabe ao conselho aprender e desaprender, porque as estratégias também envelhecem, porque o mercado hoje é um mercado muito mais rápido do que ele era antigamente. Então, eu acho que revisitar o plano estratégico constantemente é parte fundamental do papel dos conselhos de administração, seja na grande, na média ou na pequena empresa. Então, muito se fala, eu já fui e sou ainda conselheira consultiva de uma empresa de médio porte no Brasil, em que somente nos últimos dois anos eles começaram a fazer um planejamento estratégico. Eles não tinham. Eles chegaram. Eles têm mais de 20 anos de empresa e chegaram até então sem um planejamento estratégico. Então, para que eu preciso do planejamento estratégico? Você precisa, para você conseguir olhar o que você necessita para poder estar mais 20 anos no mercado. Então, é natural do crescimento orgânico empresarial que donos desafiem que eles não necessitem em algumas ferramentas. É natural. Mas é do processo evolutivo. Isso é necessário. Quanto maior, maior a complexidade e maiores os desafios para se encontrar simplicidade na complexidade. E esse é um dos papéis também de um excelente conselho de administração. Como eu simplifico aquilo que é complexo. E você até falou, a gente falou no início sobre diversidade em conselho. Falando até da importância, não só de mulheres, mas de todo o perfil de diversidade que a gente precisa para tomar decisões mais assertivas, baseadas em diferentes experiências, diferentes pontos de vista. Como você falou, planejamento estratégico precisa ser revisto porque ele muda constantemente. A diversidade do conselho também. Sem dúvida, eu acho que hoje o que a gente está vivendo e por isso eu tenho tanto orgulho em dizer que eu fui uma das fundadoras da WCD no Brasil, porque nós saímos de uma situação de 6%, basicamente eram as herdeiras das grandes empresas brasileiras que sentavam em conselho. Por que a diversidade é importante? A diversidade gera resultado. Pensamentos diversos geram resultados melhores. Não estou falando porque é importante ter uma pessoa como uma raça distinta. É importante nós traduzirmos a nossa nação e trazer esta nação para a mesa. E esta nação é este Brasil. Esta nação não é um país 100% de brancos. Não é. Não é. Essa não é a nossa história de Brasil. Então eu acho que nós não podemos esmorecer nunca porque a diversidade do pensamento, a diversidade do olhar, a diversidade do perceber é que farão essas empresas poderem se perpetuar e não um único olhar, como era. Então por que uma mulher chega à mesa e ela muda? Primeiro porque a mulher é mais transparente. Ela leva o problema, eu sempre brinco que eu não tenho problema. Eu ponho o elefante em cima da mesa e a gente começa a destrinchar o elefante. Ela vai contribuir, né? É aqui, o problema está aqui. Nós temos que encarar o problema como ele é. Essa é uma característica talvez mais feminina. Ah, os homens não têm essa característica. Lógico que tem. O masculino e o feminino reside em todos nós. Eu também tenho uma parcela masculina muito grande que, aliás, foi importantíssima para o meu sucesso profissional nessas décadas que eu estive tão sozinha nessas mesas diretivas. Todas essas mulheres do livro Mulheres em Conselhos passaram por experiências parecidas, que eram as únicas. E como que elas sobreviveram? Com características femininas e masculinas. Mas o que é rico para um conselho e para a governança é esta diversidade. É a diversidade do expertise. Eu, normalmente, estou nesses conselhos representando exatamente isso. A minha experiência pregressa. A minha experiência de ter atuado em todas essas áreas que são as áreas do front, as áreas comerciais, as áreas de mercado, as áreas de negócio. Daí você tem outro conselheiro que tem um perfil mais financeiro. Você tem um outro conselheiro que é mais da controladoria. Um outro financeiro, um outro conselheiro que, às vezes, é auditor. E é esta diversidade que conselhos de sucesso precisam. Essa diversidade. Então, vamos ter só financiista. Péssimo conselho. Vamos ter só conselheiros com expertise em pessoas. Péssimo conselho. Porque o conselho também tem que ser uma fotografia da sua organização, das suas áreas de expertise. E, muitas vezes, à luz da característica da indústria que ela atua, ela tem um expertise menos desenvolvido. Como as empresas de logística. As empresas de logística precisam aprimorar os seus conhecimentos na visão cliente. Quem é o cliente? Estar mais centrada no customer-centric. Elas precisam. Todas. Da grande à média à pequena. Essas empresas que me procuraram tinham esse objetivo comum. Excelente. Você falou até um pouquinho do livro Mulheres do Conselho. que eu até tive a oportunidade de acompanhar o lançamento. O Mulheres do Conselho, que é um livro que conta com a história de 32 mulheres inspiradoras e conselheiras. Eu tive a oportunidade de entrevistar 13 delas. Gerar um vídeo para contar um pouco do depoimento de como elas se sentiam em relação a essa oportunidade. Falando até um pouquinho sobre isso, conta um pouco para a gente como foi para você referente a fazer parte desse projeto. Como que a sua experiência também influenciou o seu conteúdo no livro. A minha experiência com o livro, primeiro, foi riquíssima no sentido de foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de colocar no papel um pouco essa história. E eu acho que colocar no papel é sempre uma forma de você reconfigurar o passado com o presente e reconhecer os acertos e os erros. Então, foi uma experiência muito rica, pessoal. E também acho que profissional, no sentido de que o livro tem como objetivo inspirar novas pessoas. Para mim, o importante não é eu estar no livro. O importante é que o livro possa convidar, instigar jovens, né? Que é sempre o que nós sempre sonhamos, desde o primeiro grupo que nós montamos, que foi a semente da WCD, que as mulheres entendam, não achem, saibam que elas podem estar onde elas quiserem. Se elas quiserem ser executivas, elas serão. Se elas quiserem ser empreendedoras, elas serão. Então, se essa história contada transforma pessoas, eu estou feliz. Excelente. Só lembrando, pessoal, o livro está disponível no site da Editora Líder. Então, basta você entrar no site. E na Amazon também. E na Amazon também. Então, é só buscar mulheres no conselho que você vai ter acesso a comprar esse livro para vocês. Última pergunta para finalizar. Estamos terminando. Eu até teve um material que você tinha mandado para mim que você comenta. Estar conselheiro significa estar todo dia aprendendo e desaprendendo. E nessa tão importante jornada tua de lifelong learning, que aí precisa sempre aprender e desaprender, como é que você se mantém atualizada sobre as tendências, desafios da indústria, para se manter cada vez mais preparado para atuar no conselho de empresa? Como a gente falou, você está em seis conselhos. Então, precisa sempre estar se renovando e se preparando para contribuir. O fato de estar conselheiro, eu sempre falo que nós não somos, nós estamos, é de fundamental importância o aprendizado. E eu falo sempre estar aprendendo e desaprendendo, porque em cada indústria você está aprendendo algo, alguma competência, alguma novidade, e na outra você está desaprendendo, para aprender novos conhecimentos. A forma que eu busco me aprofundar nessas indústrias, então busco cursos de aprofundamento, nos temas que nós estamos discutindo, as indústrias são muito diferentes, nas quais eu atuo, e busco também fazer parte de grupos que discutem a governança. Eu sou associada do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Eu chegaria lá, eu cheguei lá também. Sou certificada por ele, sento na comissão de estratégia, desenvolvemos artigos, estudamos, conversamos com diferentes segmentos. Então, para se manter atualizado, a minha resposta seria, mantenha-se curioso. Ao nos mantermos curiosos, estaremos sempre aprendendo. E eu acho que esse é o grande prazer que eu vejo no papel de ser conselheira de administração. Eu, especificamente, sou conselheira independente de administração, que quer dizer algumas outras coisas, mas o meu compromisso é, sem dúvida alguma, em ser e atuar com a melhor conselheira independente que eu puder, contribuindo para a perenidade dessas empresas. Cláudia, essa foi minha última pergunta. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, contar um pouquinho da sua história aqui para a gente. Você poderia deixar os seus contatos e fazer as considerações finais. Não, eu desejo que o mercado brasileiro consiga amadurecer, do ponto de vista da governança, que os conselheiros e conselheiras que assim o são, sejam cada vez mais primorosos valiosos no desempenho das suas funções e que a gente tenha sempre a frase na cabeça de que o bom conselheiro é aquele que tem heads in, hearts in, but hands off. E com isso, que a gente possa influenciar essas empresas, entendendo que não podemos fazer por elas, mas podemos guiá-las para o sucesso. O GuiaCast teve uma honra de receber Cláudia Paniano, conselheira de administração, onde falamos sobre o tema o que significa ser um conselheiro de administração. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acompanhar nossas redes sociais e arroba guiacast em todas as mídias e arroba tuco underline oficial no Instagram. Foi uma honra que está te recebendo, Cláudia. Muito obrigado mesmo por estar nos ajudando a fazer mais um episódio. Então voltamos novamente no próximo episódio com mais um programa sobre governança, negócio, tecnologia e suplitinha. Todos vocês até a próxima. Tchau, tchau. Equalab